A CIDADE NO BRASIL Dupla a falta do Polanski, a primeira da partida. Breakpoint número 3. Bom serviço, bem angolado do canadense. Tentou o contrapé e se deu bem. A bola parece ter saído, não, não saiu. Foi boa a segunda arbitragem. Polanski também não parou. Segue o jogo e grande bola do Polanski. Grande bola de forehand do Peter Polanski. Bola bem profunda. O Rogerinho estava totalmente distante da quadra. Estava no lado esquerdo de sua quadra e tomou a bola vencedora inapelável. Aí está. Grande bola do canadense para salvar terceiro breakpoint. Neste quinto game para chegar à igualdade. Voltando, né? Opa, foi fora essa bola do Rogerinho. Eu também tive essa impressão. O Polanski aponta a marca. O juiz de cadeira já desceu. Ah, deu boa. Ah, que beleza. Deu boa bola. Ok. Muchas gracias. Juez. Muchas gracias, señor juez. Portanto, vai voltar o ponto, né? Porque o Polanski estava na bola. Eu acho que o Rogerinho está discutindo isso com o juiz de cadeira neste momento. Olha só. Polanski estava na bola. Apesar de que ele cometeu o erro na devolução e jogou para fora. Mas vai voltar o ponto, certo, juiz? Aí está. A marca é realmente a bola tocou na linha, sim. Volta o ponto, portanto, primeiro saque para Polanski. Público aplaude. E vamos seguir com o jogo. Leto, primeiro saque. Ó, tocando a fita do Polanski. Mas aí, pegou mal na bola. Pegou com atraso o Rogerinho e jogou para fora este golpe angulado. Vantagem para Polanski. Vantagem para Polanski. É o primeiro game point do canadense neste game. Que passou por três break points e salvou todos eles. Depende aí do segundo saque o canadense. Dupla falta de Polanski é a segunda dele. É dele neste game e no jogo também. Duas duplas faltas, portanto, para o canadense e nenhuma do brasileiro. É a quarta igualdade no game. A bola tocou a fita e acabou saindo. É segundo serviço para o Polanski. Fugiu da esquerda o Rogerinho, vocês puderam perceber. Bola saiu curta, Polanski atacando. Bola fora do Rogerinho. Pegou com atraso. O Rogerinho vai ver a marca. Mas me pareceu que a bola teria saído. Vantagem para Polanski. O Rogerinho agora se convenceu de que a bola realmente foi fora. Mais uma oportunidade para o canadense manter o serviço. Neste quinto game do primeiro set. Vamos ver que está um jogo equilibrado nos erros e nos acertos até o presente momento. Bola em cima da linha do Rogerinho. Para os aplausos do público panameño. Estamos em iguais. Bola vencedora. A princípio eu tive a visão de que a bola teria saído, mas não. A bola tocou na linha. E o Rogerinho faz mais uma bola vencedora para empatar este quinto game. E ainda ter alguma esperança de quebrar o canadense. Que sacou bem. Boa bola de backhand. Boa bola de backhand do Polanski. Procionando ao brasileiro. Que foi bruscamente para o seu lado esquerdo da quadra. Tentou fazer a devolução de backhand e acabou errando. Mais uma vez, Polanski com a vantagem. Pegou mal na bola no golpe de backhand. Boa bola de rogerinho. Bola fora game para Peter Polanski. Que faz três a dois. Primeiro set. Visite Panamá Cup. Que você está conferindo aqui na TV8. Voltamos dentro de instantes. Muito bem. Estamos de volta aqui pela TV8. O torneio Visit Panamá Cup 2012. A primeira edição do torneio realizado na cidade do Panamá. Sexto game do primeiro set servindo Rogério Dutrasilva. Segundo saque. Bola fora de Polanski no golpe de forehand. 15 a 0. Melhor resultado do rogerinho em termos de torneios challengers em 2012. Foi ter chegado a semifinal do aberto de São Paulo. Em janeiro. Onde ele foi batido pelo Thiago Alves. Que acabou sendo o campeão da competição. Ele chegou a três quartas de final. Em três torneios seguidos. Também da série challenger em Florianópolis em fevereiro. Em Santos e em São Paulo. Dois torneios realizados em abril. Grande bola de Polanski na paralela de forehand. Inapelável. Eu acredito que nas estatísticas, nos golpes de forehand, está indo muito melhor aí o jogador canadense. Mais sólido. Ele tem se mostrado até o presente momento. 15 iguais. Aí o gráfico esperto aí da televisão panamenha. Muito legal a transmissão. O Rogerinho que jogou Roland Garros na sua chave principal. Ele vazou o qual e venceu as três partidas que disputou. Mas levou azar. No sorteio da chave principal pegou o John Isner dos Estados Unidos. Cabeça de chave número 10, número 11 do mundo. Perdeu por 6-3, 6-4 e 6-4. Foi uma boa participação do Rogerinho. Entrando em Roland Garros. Acho que foi o segundo evento do Grand Slam que o Rogerinho jogou na carreira. Ele jogou US Open em 2011. Inclusive como Lucky Loser. Entrou, ganhou a primeira rodada. Acabou parando na segunda rodada da competição. Mas o Rogerinho, tenista mais experiente, conquistando bons resultados e ainda querendo entrar na galeria dos 100 primeiros. Está perto disso. 30-15 neste momento. Erro de Polanski no golpe de backhand. Bola na rede. 40-15. Game point para o Rogerinho. Finalmente um game mais tranquilo de saque do brasileiro. Ele que teve o saque quebrado logo no primeiro game de serviço. Lá no segundo game do primeiro set. Mas agora está mais estável na partida. Erro de Polanski na rede. Mais uma vez no golpe de backhand. A maioria dos erros do Polanski tem sido no backhand por enquanto. Aí está novamente o erro do canadense. Se deslocou para a esquerda, tentou o golpe angulado e deixou na rede. Game para o Rogério Dutra Silva. 3x3, primeiro set. Final do torneio Visit Panama Cup 2012, que você está conferindo aqui na TV8. Aí está o Peter Polanski do Canadá. Cabeça de chave número 3 dessa competição. Número 179 do mundo. Vai servir agora neste sétimo game. Segundo saque. Foi fora essa bola. Juiz de cadeira esperto cantou. Foi fora. Claríssimo. Eu tive essa impressão. Rogério apontando. A bola teria saído. Juiz de linha ali. Dormiu. O de boné bem na extrema direita da imagem aqui. Grande bola do Rogerinho. Grande bola. Belo ataque. Um golpe de forehand. provocando o erro forçado do canadense 015.